Oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo com o que vocês estão, tudo certinho? Turma, olha só, quinta-feira, agora sete... sete horas... sete e vinte... sete e dezoito da noite. E eu estou eufórico hoje porque quem acompanha o canal Deu Que Falar sabe que hoje eu participei lá do Link Podcast e as emoções foram lá pra cima. Ai, meu Deus do céu, sério mesmo, gente. Olha, é diferente, assim, sabe, a emoção. Participei lá que recebi o convite e eu confesso que eu estava nervoso. Sabe quando você está nervoso pra fazer uma prova, fazer uma entrevista de emprego, qualquer coisa assim? E depois que passa dá até aquela, né, moleza? Pois então, aí eu fui levar o requinho agora, agora vou procurar pra fazer as necessidades dele. E está um calor danado, mas graças a Deus, né, como eu falei esses dias, acho que eu falei na outra live, não vou lembrar, que está chegando uma frente fria hoje, amanhã, uma coisa assim, nessa noite, e que diz que a partir de amanhã já vai cair a temperatura, né? Deus abençoe, porque a gente está precisando de um refresco, pelo menos, tá, sua irmã? Então, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um biscoitinho amanteigado, que faz tempo que eu não faço biscoitinho amanteigado, então eu quero fazer um biscoitinho amanteigado, um pouquinho, não muito, só uma receitinha mesmo. Deixa eu pegar aqui a margarina, pegar o açúcar, que tem que pesar, é só a margarina, o açúcar e a farinha de trigo. 300 e... É simplesinho, já fiz aqui várias vezes, a margarina 220 gramas, ou manteiga, eu vou fazer com margarina, 220 gramas, 330 gramas de farinha de trigo e 120 gramas de açúcar somente. E como faz tempo que eu não faço, eu vou fazer. O requinho está lá na frente, o franguinho está aqui descongelando, daqui a pouco eu vou dar um papá pra ele. E eu vou já começar, que é super rapidinho, entendeu? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu uso a balança, porque... Só com a balancinha mesmo pra poder, né, pesar aqui. O que eu ia falar? Gente, vocês não acreditam. Uma coisa boba, simples, assim, nada a ver pra muitos, mas todo mundo sabe que a gente tem a Claro TV, né? E a Claro TV que a gente tem é aquela Claro TV Box. Pra quem não sabe, a gente assinou, foi, assinamos no ano passado, em maio do ano passado. E... Aqui, gente, essa balancinha aqui que a gente tem já faz tanto tempo, simplesinha, mas ajuda, quebra um galhão. Pois então. Aqui, assinamos em maio do ano passado. Quando foi, desde maio, a programação passa aqui da nossa região. Então, assim, My Love adora assistir o jornal, né, daqui da cidade. Ele assiste muito o Link Vanguarda, né, que passa meio-dia. E hoje é sexta, hoje é quinta? Quando foi na terça-feira, isso mesmo. Terça-feira, no almoço, tava passando toda a programação, propaganda aqui do Vale e tal, né? Quando foi na hora do almoço, em vez de passar o Link Vanguarda, que é da nossa região, passou o jornal de São Paulo. Ele estranhou, mas aí colocou no Glooplay e aí passou o jornal daqui. Beleza. Quando foi à noite, My Love foi trabalhar. Isso mesmo, na terça-feira. E eu falei assim, ah, vou ficar atento pra ver, né, o que vai passar. Se vai passar o jornal daqui, que é o jornal Vanguarda, das sete horas, sete e pouquinho. Ou se vai passar a programação de outro canal, né, lá do... de São Paulo. Aí não, passou daqui à noite. Beleza. Ah, então normalizou. Acho que foi algum erro, sei lá, de sistema. Quando foi ontem, na hora do almoço, aconteceu isso. De passar o jornal de São Paulo. My Love foi e colocou. Aí não dava pra eu ligar lá na Claro pra saber o que que tava acontecendo. Aí quando foi à noite, eu fui e liguei. Quer dizer, aí passou o jornal de São Paulo. Aí eu fui e liguei lá. Liguei pro rapazinho. Quer dizer, o rapazinho que atendeu. Liguei pro rapazinho. Tá. O rapazinho atendeu. Aí eu fui e expliquei o que que tava acontecendo. Aí sabe o que foi que o rapazinho falou da Claro? Falou assim, olha... Eu até tô estranhando... Você tá assistindo a programação local. Eu falei, ué? Como assim? Eu falei assim, como assim, moço? Como assim você tá estranhando? Aí ele falou assim... Não, porque normalmente quando assina esse Claro TV Box, que é pela internet, né, Você não assiste a programação local. Eu falei assim, nossa, mas... Olha lá, assinamos em maio. Assinei aqui em São José, né, que teve que ir lá no shopping. E nunca ninguém comentou que não ia passar a programação local, né? Então assim, sempre passou. Somente ontem e hoje, que no caso eu liguei ontem e ontem e hoje, que deu isso. E eu queria entender se mudou alguma coisa, tudo assim. Porque como a gente não mora em São Paulo, mora aqui, a gente quer saber das coisas que acontecem na nossa região. Aí ele falou que não tinha o que fazer, que deve ter sido coisa, erro do sistema, sei lá, mas não ia passar a programação daqui. Ela falou, ah, tá bom. Até mais, ela falou, ah, na hora do jornal eu coloco no Globoplay e aí eu assisto o jornal daqui da nossa região. Então tá bom, deixa quieto. Vocês acreditam que... Então, aí quando foi depois, tava passando tudo daqui da região, somente o jornal, entendeu? Aí quando foi... Hoje, na hora do almoço, o MyLog tava lá assistindo. O que que passou na hora do almoço, gente? Link vanguarda. Eu falei, gente, mas que coisa doida. E assim, não foi feito nenhum, como que eu digo, não foi feito nenhuma reclamação formal, nada, nada. Eu só liguei pra perguntar, entendeu, assim, se tinha mudado alguma coisa. E o rapaz falou assim que não tinha o que fazer. Aí quando foi hoje, passou o jornal daqui da cidade. Eu falei, vai entender um negócio desse, né, turma? Mas, enfim, acontece. Ah, tá. Daí ele falou assim, ó, aí aqui, turma, vou colocar pra quem não sabe, tá? Olha, gente, de verdade, balança legal. Na época que eu gravava só vídeo culinária, É muito legal você ter uma balança digital, principalmente, Porque aquela ali, olha, aquela lá não é legal. Eu acho que aquela ali não é precisa, que é a de ponteinho. Eu prefiro digital. E essa você pode tarar, né? Pra quem não sabe, né, turma? Então, o que acontece? Eu coloco isso aqui, coloco essa bandeja. Aí eu vou lá, taro. E ele tira o peso da bandeja pra eu poder colocar o que eu vou usar. Então, farinha de trigo 330. Mas antes da farinha, eu vou no açúcar. Porque eu gosto primeiro de mexer no açúcar e na margarina. Mexo e depois, por fim, eu coloco a farinha de trigo. E como que diz? Resolvido. Quer dizer, eu não sei, né, gente? Resolvido o problema, eu não faço a menor ideia. É, porque igual eu falei pro moço. Eu falei, moço, mas lá no guia de programação, não tem nada falando sobre o Jornal de São Paulo. Tá falando o Jornal daqui do Vale. Aí ele falou, eu achei estranho, porque ele falou que ele ficou impressionado. O porquê que tava passando a coisa daqui. Eu falei, uai, mas não era pra passar? Ah, ó, o açúcar é bem pouquinho, 120 gramas. Vamos lá. Ai, meu Deus. 130. 120 gramas só de açúcar. 119. Ô, louco. 120 gramas. Pronto. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Mas tá aqui, 120 gramas. E assim eu vou fazer com a farinha e também com a margarina. E aí foi isso, turma. Mas graças a Deus tudo resolvi. Hoje, graças a Deus, não choveu. Eu tava... Fui levar o Rex agora ali, né? Pra fazer as necessidades dele. Passear o pouquinho. Aí a... Tão forçando com a Rose. Aí a gente tá falando de dengue, né? Por causa da quantidade de casos que tem, né? Confirmados aqui na cidade. 220 gramas. Vários casos confirmados. Inclusive, até uma amiga nossa. Melhoras, tá, minha linda? Mônica, um beijo. Viu, minha linda? Vai dar tudo certo, viu? Se Deus quiser. E tava falando assim, né? Que a família ali, gente. Quase todos da família com dengue. Inclusive, tava até agora no hospital. Né? Passando no médico, tudo. Pra ver, fazer exame, essas coisas. E... Preocupante. E aí... A Rose falou que eu acho que foi feita uma denúncia. Ali onde tem aquele... Onde a gente leva o Rex. Então, o carro que eu já falei pra vocês. E o carro... Nossa, que cheiro de churrasco. Nossa, um cheirão, gente. De churrasco. Quinta-feira é esse horário. E... E o carro tá lá. Tipo, é uma fiorina, sabe? Antiga, assim. Bem antigona mesmo. E lembra que eu falei que tinha até um pneu? E ela tá meio tombadinha, assim. E tá acumulando água. Está acumulando água lá. 220 gramas. Nossa. Não lembrava que era tanta margarina, assim. 220 gramas. Olha isso. Nossa. 220 gramas de margarina, 120 de açúcar e 330 de farinha de trigo. É isso mesmo. Então. Aí eu sei que... Para, é. Diz que amanhã... Acho que vai fiscal lá. Não sei. Eu só sei que, assim, gente. Tá preocupante mesmo. Igual teve a... A moça, ela falou que tem gente falando que ainda é pior que, né? Covid. Eu só sei que a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui, o que a gente tem feito, né? Colocando bastante repelente. A gente tem colocado bastante, assim, repelente mesmo, assim, no... Sabe aquele repelente que liga na tomada? Pois então. Então, a gente está fazendo isso. 330 de... De... Farinha de trigo. 330. Vamos lá. Só mais um cadinho. Pronto. Então, pronto, gente. Olha aqui, ó. Pronto. Rapidinho. Ó, já desligo. Gosto de tirar a pilha. Não gosto de deixar guardado com pilha, sabe? Que depois estufa, né? Então. Aí é isso, sabe? Tem que tomar cuidado mesmo. Porque, gente, a coisa é séria. Parece que não. Inclusive, vai abrir aqui... Uma unidade que... Pelo que eu fiquei sabendo... Lá no centro da cidade. Perto do Banco do Brasil. Onde antigamente era UPA lá, né? Infantil. E agora eles vão abrir para poder atender, né? Ampliar o atendimento, né? De número de casos, assim. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que eu estou fazendo. Então, eu coloquei aqui o açúcar e a margarina. Vou mexer para poder agregar bem aqui a... Esses dois ingredientes. E aí depois, gente... Isso que vocês nunca fizeram. Já fiz esse biscoitinho inúmeras vezes aqui no canal. Mas sempre tem alguém que nunca deve ter visto. Então... Estou passando para vocês. Estou passando para vocês, tá? A gente. Pronto, ó. Misturei todo o açúcar. Minha mãe faz bastante, gente. Aquele pãozinho diminuto. Que qualquer hora eu vou fazer aqui de novo. Porque aquele lá é uma perdição. Porque quanto mais você come, mais você quer comer. Então, por isso que eu tenho evitado de fazer essas coisas, tá? Mas de vez em quando tem que... Mas love não é muito chegado esse biscoitinho, né? Quem come mais sou de ouro. Pronto, ó. Então... Misturei tudo. Ficou desse jeitinho aqui, ó. E agora eu coloco... A farinha de trigo. E daqui a pouco eu vou mexer mesmo com a mão. Fazer as bolinhas. Amassar com o garfo, né? Colocar... Eu sempre amasso assim. Depois eu venho com o garfo. Só para marcar. Para ficar bem assim, né? Característico. De biscoitinho amanteigado. E é isso. Eu já levei minha mãozinha. E agora eu vou colocar toda a farinha aqui. Teve um tempo... Ó, esse biscoitinho. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz. Já faz bastante tempo que eu fiz esse biscoito aqui. Então... Teve uma vez que eu fui fazer e não tinha a quantidade de... Eu não sei se era a quantidade de margarina ou se era de farinha. E eu fiz a metade da receita. E é legal você fazer isso pela balança. Que daí você pega, né? 330 dividir por 2. 220 por 2. 120 por 2. E você faz a metade da receita. Não precisa fazer muito biscoitinho. Inclusive eu deveria ter feito isso nessa daqui. Mas tá bom. Quero ver também nesse final de semana que diz que vai ficar um pouquinho mais fresquinho. Tô querendo fazer canja. E quero colocar manjericão, gente, na canja. Amo canja com manjericão. Acho top das galáxias. Acho que super combina. Entendeu? Ó, quer ver, ó? Já vou mostrar pra vocês... Como que ele fica. Ele fica com aquela massinha que não gruda na mão. Ó, desse jeitinho aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? E é uma massinha tão gostosa, tão gostosa. Aí vai, se você tiver goiabada. Minha mãe quando faz... Agora ela tem feito menos. Mas antes ela fazia mais. Ela colocava sempre um pedacinho de goiabada. Que também fica top das galáxias, né? Pronto, gente. Olha que rapidinho. Sabe aquela coisa assim de última hora? Você vai receber uma visita. Ai, meu Deus! Não tenho nada assim pra oferecer. Não deu tempo de ir na padaria, no mercado. Aí você abre o armário. Aí você vê que tem lá tudo. Vocês viram? Três ingredientes só, né, gente? E aí você faz um delicioso biscoitinho amanteigado. Top das galáxias. E aí você arrasa. Né? Oferecendo pra sua visita e pro seu estômago. Ai, gente. Mas olha, voltando a falar lá do link podcast. Aqui, turma. Ó. Rapidinho. Beleza. O forno já tá pré-aquecendo lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar na forma. Não precisa untar, obviamente, né? Porque biscoitinho amanteigado não precisa grutar a forma. Porque não vai grudar. Então, o que eu faço? Eu não vou mostrar fazendo tudo, gente. Mas eu vou pegar e vou fazer todos do mesmo tamanho. Então, aí você vê o tamanho que você quer. Eu faço uma bolinha assim, ó. Ó. Amasso e pego o garfo e só marco, ó. Pego ele aqui e coloco na forma. Simples assim. Tento pegar todos do mesmo tamanho, pra não ficar um maior que o outro. Porque na hora de assar, isso influencia, né? Então, se você coloca biscoitinho pequeno, biscoitinho grande, os menores eles vão assar primeiro. E os grandes não. Ó. Tiro. Coloco. Como não vai fermento, eu coloco mais próximo, mas ele inche um pouquinho, né? Ó. Vou fazer mais rapidinho possível, pra tentar mostrar pronto aqui pra vocês. E assa super rapidinho. 20 minutos. Ali eu vou assar em 180 graus. Então, eu acredito que 20, 25 minutinhos já... Já assa. Mas, eu não coloco e largo lá, não. Quando dá uns 15 minutos, eu já olho. Porque, às vezes, aqui no forno daqui de casa, o elétrico, né? Que eu vou estar usando. Ele, não sei porquê. Sempre os que estão mais lá no fundo... Eu não sei se isso acontece com vocês também. Mas, aqui nesse forno, não sei porquê. Os que estão lá no fundo, eles assam primeiro, sabe? Por isso que é legal, né, gente? Aquele forno elétrico que tem um... Uma... Tipo um ventilador dentro, né? Que eu acho que ele acaba circulando o ar. Porque eu penso que... Lá no fundo, assim... Ele esquenta também a parede, né? E aqui a porta é vidro. Eu não sei se esquenta tanto quanto lá atrás. Então, deve ser por causa disso. Não sei. Faltam 12 minutinhos para as 8 da noite. Então, uma forma já está aqui, olha. Preenchidinho dos biscoitinhos. Então, eu já vou colocar aqui dentro do forno. E aí, olha só. Ah, se bonitinho, tá bom? Bonitinho dos biscoitinhos. Turma, olha só que belezinha que já está. Já tem, deixa eu ver, quantos minutos... 12 minutinhos. E olha só como que ele já está. E a outra forma está aqui, olha. Esperando para poder colocar lá. Vou lavar a loucinha. Daqui a pouquinho. Primeiro eu vou já adiantar aqui a edição. Porque olha a hora. Já 8. Na verdade, 7 e 58. Aquele ali está adiantado. Tem que arrumar. 20 minutos depois, turma, olha só. Esse lado, lembra que eu falei? Esse lado é que estava lá no fundo. Esse lado aqui, olha. Ainda está clarinho em volta. Aqui, olha. Já dá para perceber que ele está mais escurinho. Então, olha. Deixa eu só virar aqui para vocês verem. Olha lá. Já está bom. Aquele ali, ainda não. Está quase. Aí agora eu vou tirar esses daqui que já estão bons. E depois eu deixo mais uns 5, 6 minutinhos. Aí já termina de assar aquele lá. Turma, vamos fazer o seguinte. Como eu já tirei essa parte aqui, olha. Esses biscoitinhos que eu mostrei para vocês agora. Olha só. Está quente, né? Biscoitinho assim é para comer frio, né? Assim, temperatura ambiente. Coloquei lá, olha. Não sei se não vai dar para ver. Não vai dar para ver direito. Porque é esse telhado, esse trem. Mas eu fui e virei, como eu disse, a parte que não estava tão ainda lá para o fundo. Que daí já termina de assar rapidinho. Depois eu vou colocar a outra forma. Deixa eu provar então. Porque como eu falei, eu gosto dele frio, né? Vamos ver. Está quente. Está bem quente ainda. Para mim, não tem por que ficar ruim. É uma combinação perfeita, né? Muito bom. Muito bom. Eu amo. É por isso que eu não faço, gente. Porque senão, eu começo a comer um atrás do outro. Então, já faz tempo que eu não faço. Então, agora eu fiz esse. Depois, só daqui a uns seis meses. Deus quiser. Hum, que lindo, né? Hum, meio daqui. Turma, eu também quero agradecer todo mundo que é desse canal, que também é do outro canal, que estiveram lá no link do podcast. Muito obrigado. Nossa, vocês não têm noção. a presença de vocês. Embora eu não conseguia falar, igual eu falo no nosso canal mesmo, o nome de vocês, mas eu estava lá de olho. Eu sabia que vocês estavam lá. Então, isso para mim foi assim, me deu um conforto muito grande. Me deixei, quer dizer, me deixou mais tranquilo confiante. Então, obrigado pelo apoio. Tá bom, turma? Bom, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque senão, depois de ficar muito tarde, que agora é oito e doze. Ainda tenho que terminar de editar. Como vai demorar ainda um pouquinho aqui para assar. Já mostrei para vocês como que ficou aqui. Façam, quem nunca fez, tá, gente? E depois me conta, tá bom? Então, deixa o like para a gente se gostou. Chegou aqui e gostou, se inscreva, não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço, um bem-grandão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.